Música Existe uma questão que é muito perguntada com relação à anemia e falta de ferro. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Então vamos deixar claro que não é a mesma coisa. A anemia é uma condição onde a nossa hemoglobina vai ficando baixa. Ou seja, o elemento que transporta o oxigênio no nosso sangue, ele vai abaixando. Então você detecta isso quando faz um hemograma. No hemograma tem essa linha que mostra a hemoglobina para dizer se você tem anemia ou não tem anemia. Então quando está abaixo do mínimo é anemia, quando não está abaixo do mínimo não é anemia. Simples dessa forma mesmo. Só que acontece, quando a pessoa está com anemia, pode ter vários motivos para estar com anemia. Então pode ser alteração no hormônio da tireoide, ela pode ter um problema no rim, porque o rim produz um hormônio que faz a gente produzir as células vermelhas. Pode ser falta de ferro, de vitamina B12, de ácido fólico. Tem alterações genéticas que fazem com que essas células sejam destruídas ou sejam mal formadas. Então a gente tem anemia por vários motivos. Então quando a gente vai ver a anemia, a gente tem que avaliar esses outros elementos que provocam a anemia também. E é importante lembrar que é o seguinte, esse transporte de oxigênio é feito então pela hemoglobina. E se a gente for pensar, o oxigênio é o nutriente mais importante para o nosso organismo. A gente consegue viver sem água por um tempo, sem comer por um tempo, mas sem respirar, ou seja, sem oxigênio, em cinco minutos a gente está morto. Então esse transporte de oxigênio é a prioridade. Numa falta de ferro, eu vou poder desenvolver anemia, mas vai ser sempre em um estado mais tardio, porque a nossa ideia sempre do corpo é preservar esse transporte de oxigênio. Então a gente pode entender que a hemoglobina é a sua conta corrente do ferro. A conta corrente vai ficar negativa só quando você não tiver mais nada na poupança e nenhum outro investimento. Então a última coisa que abaixa na falta de ferro é a hemoglobina. Portanto você pode ter uma falta de ferro, mas ainda sem anemia, ou seja, a hemoglobina não abaixou. Você tem dinheiro na conta corrente, mas não tem mais na poupança. Essa é a condição da falta de ferro, sem anemia. Então a gente consegue avaliar esse estoque de ferro por meio da ferritina. A ferritina é uma proteína que vai envolver mais de 4.500 átomos de ferro dentro dela, então seria a nossa reserva de ferro. Então quando a gente quer avaliar se a pessoa está bem de ferro, além do hemograma para ver se tem anemia, a gente pede sempre esse estoque de ferro, que é a ferritina. Tem outros exames possíveis que o seu médico pode complementar, mas de forma prática a ferritina já é um bom parâmetro. Só lembrando que esse estoque de ferro, ele sofre outros fatores de modificação. Então se a pessoa tem inflamação, tem um fígado que está mais afetado por algum problema, ele está mais inflamado, por exemplo, são condições que fazem subir esse estoque de ferro e enganam a gente. Então nessa avaliação tem que ser levado em conta sempre outros fatores que atuam em conjunto com esses níveis sanguíneos. Então a avaliação pode ser bastante complexa, mas é importante sempre que você dose pensando no ferro, além da hemoglobina, o seu estoque de ferro, que é a ferritina, e peça para o seu médico profissional que te acompanha para explicar esse exame para você, para que você possa entender o que se passa no seu organismo. E aí E aí E aí E aí E aí